Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula eu vou dar continuidade então na implementação da nossa camada domain. Só para a gente relembrar, até o momento foi feito o estado, foi feito a cidade, foi feito o fabricante. No caso do fabricante eu não gravei aula, eu só publiquei o código para vocês. E vou fazer agora o produto. Qual o objetivo do produto? É que até o momento todas as entidades que eu codifiquei só tinham campos do tipo texto, ou seja, string. Já o produto, ele tem um campo do tipo short, o short é o inteiro longo, é o inteiro, desculpa, falei errado, é o inteiro curto em Java. O Java ele tem 4 inteiros, como se fosse, ele tem o byte, que é o primeiro inteiro, que vai, não lembro de cabeça agora, em menos 127 até mais 127. Ele tem o inteiro, ele tem o inteiro curto, que é o short, que vai de menos 32 mil a mais 32 mil. Aí ele tem o int, que é o inteiro normal dele. E aí depois ele tem o inteiro longo, que é o long. Então vai ser um exemplo mostrando como fazer com o short. E o big decimal aqui, no caso, representando os valores reais. Em Java, nós temos outros valores reais, nós temos o float, temos o double, só que eles não são bons, no caso, se você precisar usar arredondamentos, truncamentos, com casas depois da vírgula. Então, quando você precisa de maior precisão, para isso existe o big decimal. Então o principal objetivo vão ser esses dois campos, o campo quantidade e o campo preço. Com isso, vocês já vão saber fazer, por exemplo, a classe pessoa. A classe pessoa é só um monte de texto e depois ele tem um campo aqui do tipo short. Então vamos fazer o produto, então, para a gente começar. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma classe aqui no domain e vou chamar ele de produto. O produto, só para a gente ver aqui, como toda a classe, ele herda do generic domain. Então ele herda do generic domain por causa da chave primária. Então, para ganhar tempo, eu vou até copiar de um aqui. Então, só para não ter que digitar, para ganhar tempo, vou copiar aqui. Ele herda do generic domain. E ele precisa do entity e ele precisa do surprise warning. Que é para, no caso, não ficar dando aquele erro amarelo pedindo serial. Beleza. Agora, eu vou fazer, então, os campos. O primeiro campo é a descrição. E se daí vocês estão já cansados de saber como fazer, private, string, descrição. Vou colocar um arroba column para personalizar ele. Um arroba column para personalizar. Vou colocar um tamanho para ele. Tamanho 50. E vou colocar daí também, além disso, acho que vou até aumentar um pouco. Pô, 80, né? Porque a descrição do produto, às vezes tem mais coisas. E vou falar que ele é um campo obrigatório. Então, no able, false. Então, ele é not null. Agora, vem o campo do tipo short. Lembrando, o short, como eu falei, ele é um enteigo curto. Ele vai de menos 32.000 e uns quebrados até mais 32.000 e uns quebrados. Ou seja, para quantidade, é um valor tranquilo. Porque pode acontecer em uma farmácia, principalmente cartelas, às vezes. Você compra em promoção, vem bastante cartelas. Aí, pode ser que você tenha milhar. O byte, ele só vai de menos 127 a mais 127. Uma coisa assim, eu não lembro depois. Posso até postar um link depois, onde tem esses valores exatos. O byte, então, não dá para guardar muita informação. Então, eu vou usar o short. Então, eu vou criar private short com S maiúsculo. Aí, eu vou chamar de quantidade. Só um cuidado, porque tem um short com S minúsculo. Toma só esse cuidado. Eu quero o short com S maiúsculo. Qual que é a diferença? Os tipos primitivos em Java, que é o short, o int e o long, tudo em minúsculo. Eles são tipos primitivos, cujos valores padrões dele é zero. Agora, as classes short, integer e long, eles são objetos cujo valor padrão é nulo. Ou seja, isso na tela depois vai facilitar a gente. Porque se eu tiver um valor zero, não sei se o zero, o usuário digitou zero, ou é o zero padrão. Agora, se tiver um zero, nesse caso, eu sei que o usuário digitou. Se tiver nulo, eu sei que o usuário não digitou. Tá. Eu vou personalizar também esse campo. Eu não preciso personalizar o tamanho dele. O tamanho dele já vai ser definido pelo tipo short. Ou seja, o MySQL, ele já vai pegar o tipo curto dele e já vai usar ele para criar no banco de dados corretamente. Eu só vou usar o newable falando que ele é falso. Ou seja, a quantidade é obrigatória. Aí, agora, eu vou criar o big decimal. O big decimal, ele que é o mais diferente da videoaula de hoje. No caso, como eu falei para vocês, eu tenho o tipo float, eu tenho o tipo double, que são valores reais. Mas, quando você precisa, por exemplo, você dá aquelas divisão que não dá exata, que dá aquelas dízimas gigantes. Aí, você tem que fazer arredondamentos, truncamentos. Então, para esse caso, eles criam um big decimal. O big decimal, ele é um valor real, que é interessante para valores monetários. Então, ele tem, você fala quantas casas você quer depois da vírgula. Ele já controla toda a parte de truncamento, arredondamento, o que você quiser. Então, eu vou criar aqui, private. O único detalhe é que o big decimal, eu tenho que importar ele. Então, eu vou apertar B maiúsculo, ctrl espaço. Aí, eu vou pegar o big decimal do Java Math. Então, ele já tem aqui, big decimal. E vou chamar de preço. Aí, eu vou personalizar esse campo. Vou personalizar ele, o colo. Ele precisa ser personalizado, três coisas. Uma, se ele é nulo ou não, né? Então, eu vou falar que ele é obrigatório. No able, false. Aí, eu preciso personalizar o precision. E preciso personalizar o scale. O que é o precision? Ele funciona assim, no caso. Você vai, por exemplo, pegar o caso de drogaria. No caso de drogaria, o produto mais caro, geralmente, de ir numa drogaria, são os remédios que tratam de tratamento de câncer, coquetéis para tratamento de AIDS, essas coisas, são os remédios mais caros, que podem custar alguns milhares de reais. Mas, por exemplo, eu nunca vi um produto que custasse 15 mil reais, 12 mil reais. Pelo menos, eu desconheço. Se alguém conhecer depois, comenta aí no vídeo para mim, para eu saber. Os produtos mais caros que eu vi custavam 1.300, 1.700 reais, uma caixa, por exemplo. Então, é um valor bem alto. Isso quer dizer o quê? Então, 1.300 reais, 1.700, quer dizer que eu preciso o quê? De quatro dígitos antes da vírgula e preciso de dois dígitos depois da vírgula. Porque, no sistema monetário nosso real, eu tenho duas casas depois da vírgula para quando é preço em drogarias. Só em imposto de combustível, que é três depois da vírgula. Então, eu preciso, para representar um número, por exemplo, 1.700 reais, eu preciso de quatro dígitos antes da vírgula e dois dígitos depois da vírgula. Então, eu preciso de seis dígitos no total. Quatro antes, dois depois. Então, eu venho aqui no Precision e coloco seis. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu número é formado por seis dígitos. Aí, eu venho aqui e coloco o Scale. O Scale funciona assim. Desses seis dígitos, quantos são depois da vírgula? Então, no meu caso, o valor real é 2. Então, eu tenho seis dígitos, sendo que dois são depois da vírgula, ou seja, sobra quatro. Então, eu vou conseguir representar de zero reais até 9.999 reais e 99 centavos. 10.000 reais eu não conseguiria representar, porque 10.000 reais eu precisaria de sete dígitos. Cinco antes e dois depois. Então, nesse caso, já está bom. 9.999 reais e 99 centavos engloba todo tipo de produto que possa aparecer. Então, até o produto mais caro, como eu falei, não tem nenhum produto, sim, de 15, 20, mil reais. Uma drogaria comum. Então, só frisando, é seis dígitos, sendo que dois são depois da vírgula. Tá. Então, a principal diferença é esse para o big decimal. E agora, eu vou criar a chave estrangeira. A chave estrangeira é o fabricante. A chave estrangeira eu já mostrei como fazer na videoaula passada. Então, eu vou criar um objeto do tipo fabricante. E vou colocar o arroba many to one. E vou colocar o join column. Lembrando que o join column vai ser colocado, porque eu quero falar que ele é uma composição. Ou seja, ele é obrigatório. Então, eu vou colocar no able falso no nosso projeto. Então, agora já dá para gerar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar a get set. Aí, você cria como você quiser, um a um. Ou você usa aquele gerador automático, que eu já ensinei na videoaula passada. Então, criei os gets and sets. Aí, eu vou adicionar o produto no hibernate cfg. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar o produto aqui. É só adicionar o produto. Não esqueçam de adicionar no hibernate cfg. Se você fizer certo a classe e não adicionar no hibernate cfg, ele não gera. E aí, eu vou rodar aquela classe de teste nossa, que cria a fábrica de sessão. Só para a gente ver a criação das nossas tabelas. Então, está aqui. Ele dropou a cidade, dropou o estado, dropou o fabricante, dropou o produto. Aí, ele criou a cidade, criou o estado, criou o fabricante. Criou o produto aqui. Com o código bigint. O bigint é o inteiro longo. Então, ele é o long. Descrição, varchar 80, não nulo. Preço, decimal, 6,2. Ou seja, ele gerou certinho. Não nulo também, porque é obrigatório. Quantidade, small int. Small int é o inteiro curto do MySQL. Também não nulo. Aí, a chave estrangeira. Aí, ele definiu a chave primária. E, por fim, ele fez a chave estrangeira de cidade. A chave estrangeira do produto. Só para ter certeza, você pode vir aqui no MySQL. E, dar um refresh aqui e ver se ele criou. Está aqui. A tabela produto está aqui. Ele gerou certinho. O que? Deixa eu só aumentar um pouco aqui. Ele gerou certinho para nós aí. Ou você dá um alter para ver qual é a estrutura dela. Então, ele gerou certinho do que eu precisava. Então, com isso, pessoal. Você já sabe, basicamente, gerar boa parte. Já dá agora para gerar o pessoa. Já dá para gerar, porque o pessoa é tudo texto. Ele só tem um short. Então, já dá para gerar ele. O cliente ainda não dá para gerar, porque eu vou mostrar como que faz data. E como que faz o valor booleano. O usuário também falta booleano e caractere. Eu não mostrei. O funcionário não dá. Deixa eu ver. O venda também não. Então, na verdade, só dá para criar o pessoa por enquanto. Aí, então, o pessoa fica como desafio para vocês. E aí, na próxima videoaula, eu vou escolher alguma entidade aqui que tenha data e valor booleano. E com isso, aí já fica como exemplo como que eu trabalho com datas e valores booleanos para criar entidades. Aí, também, no próximo videoaula, eu já posto também o código da pessoa para vocês. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueça de ajudar o canal, compartilhando e curtindo a aula e o canal. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.